E aí galera, beleza? Tem teu tutors na área trazendo mais um vídeo pra você Nesse vídeo pessoal eu quero mostrar pra vocês uma novidade que foi liberada na Google Play E que pode ser que você não tenha visto ainda E com certeza você vai curtir bastante, uma função super útil Que vai te ajudar aí na parte de gerenciamento dos aplicativos e também do teu armazenamento Bom pessoal, essa função você vai encontrar abrindo o menu hambúrguer aqui da Google Play Depois clicando pessoal, aqui em meus apps e jogos Aí você vai clicar aqui na guia instalados E aqui você vai ver a parte aqui de armazenamento O quanto de armazenamento você tem disponível pra utilizar No caso aqui tá marcando 85 GB E o quanto que eu já utilizei do meu armazenamento que foi 27% Uma função que tava sendo esperada há bastante tempo na Google Play E que finalmente foi liberada, mas muitos usuários ainda não perceberam Dessa forma você consegue controlar o quanto de armazenamento disponível você tem Pra baixar os aplicativos da loja E o mais interessante, você clicando aqui sobre o atalho do armazenamento Você consegue tá encontrando aqui os teus aplicativos E aqui você consegue tá liberando espaço Isso porque você pode selecionar os aplicativos aqui E desinstalar todos de uma única vez clicando aqui em liberar Aqui embaixo Dessa forma você consegue desinstalar vários apps de uma só vez Pra liberar espaço, pra fazer a instalação de outros aplicativos e também jogos da Google Play Então é só você clicar aqui em liberar Aí olha só, um total de 257 MB será removido Você clica em liberar novamente E pronto ó, 257 MB removidos do dispositivo Apareceu aqui embaixo E aí a gente já conseguiu liberar mais espaço pra tá instalando aplicativos no nosso celular Uma coisa interessante dessa página também Que eu acho que foi um super acerto do Google É que ele mostra aqui em cima né Os aplicativos que você menos utilizou Que já faz muito tempo que você não abre eles Por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui que tem 21 semanas Que eu abri ele Então você consegue identificar os aplicativos que você menos usa Pra liberar espaço e instalar outros apps Se eu descer lá pra baixo Você pode ver que ele mostra aqui aplicativos que eu usei há 3 minutos atrás 31 minutos, 42 minutos 1 hora, 2 horas e por aí vai Dessa forma você consegue identificar muito mais rapidamente Os aplicativos que você precisa fazer a desinstalação né Se esse recurso ainda não chegou pra você Você pode fazer uma atualização da Google Play Pra fazer isso é simples Você clica aqui no menu hambúrguer Daí você vai vir aqui até configurações E aqui você vai clicar em versão da Play Store Clica E se tiver uma atualização ele vai fazer agora nesse momento Daí é só você reiniciar a Google Play E aí você já vai estar na mais recente versão da Play Store Então com certeza é um recurso super útil Pra você ter ali um indicador de armazenamento E também de aplicativos que podem ser desinstalados do teu aparelho Curtiu? Deixa o gostei aqui embaixo E também compartilha esse vídeo com os teus amigos em suas redes sociais Se possível também se inscreva pra ficar ligado das novidades do mundo Android E também confere os vídeos listados na tela Valeu, até a próxima então E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau